Fala galera, então vamos acompanhar aqui agora a coletiva do técnico Vitor Pereira, a primeira dele pelo Flamengo, a gente acompanhando aqui a coletiva do técnico Vitor Pereira, reagindo aqui a coletiva, vamos dar play aqui e vamos acompanhar então a coletiva. Você falasse sobre essa estreia de hoje com vitória por 4x1 diante de mais de 51 mil torcedores e hoje também você utilizou duas formações diferentes, Pedro na frente e depois Gabi na frente. Eu queria que você falasse também sobre isso. Boa noite a todos. O jogo para o primeiro jogo, naturalmente tive que tirar algumas anotações para corrigir, porque isto é um processo para ir melhorando, mas para o primeiro jogo gostei essencialmente da personalidade, a personalidade da equipa, mas isso eu já conhecia do ano passado, uma equipa serena, uma equipa serena com bola, uma equipa que sabe ter bola, uma equipa de momentos de qualidade ofensiva. Bacana ele ter falado da personalidade de novo, foi uma das coisas que ele falou lá no vestiário, ele percebe que o Flamengo desde quando ele era adversário tinha personalidade, e que a equipe tem muita personalidade. O Flamengo, ele gostou do que viu, mesmo com pouco tempo ele já gostou do que viu, eu gostei demais. O Flamengo já voltou muito bem e uma pergunta que eu faria era também da questão física. Vamos continuar acompanhando. Temos bons momentos também, alguns bons momentos de pressão bem feita, de qualidade defensiva, mas temos que pegar nestes momentos e ir perdurando, fazê-los crescer no tempo. Portanto, em relação à torcida, não sei o que dizer, que 51 mil torcedores num domingo à tarde com sol e com praia para irem, só mesmo com muita paixão e, de facto, é uma torcida apaixonada. Pedro, tudo bem? Boa noite. Com certeza. Guido Nunes, da TV Globo. A gente viu, se você olhar o resultado, 4x1, um placar expressivo, e aí você falou rapidamente sobre pontos que você avaliou que precisa melhorar. Ele falou sobre a questão do calor, realmente fazia muito calor no Rio de Janeiro, e é impressionante, né, o Flamengo colocar, só o Flamengo, né, Carioca, segundo jogo, tudo bem, tinha a estreia do Gerson e tal, o time campeão de tudo voltando, só o Flamengo colocar 51 mil pessoas na segunda rodada do Carioca. Eu poderia detalhar algum deles, assim, o que mais você acha, assim, que nesse início de trabalho já dá para ajustar para as próximas partidas? Fundamentalmente, ter mais paciência para acelerar o jogo, ter mais paciência para encontrar os espaços, não forçar espaços que estão fechados, mas esse é um crescimento que a equipa vai ter, acelerar no momento certo, acelerar o jogo no momento certo, e depois ter a nossa pressão mais organizada, mais coordenada, não é? Houve momentos hoje em que partimos. É claro que, quando a gente reparte, também nos tornamos perigosos, porque os jogadores da frente são jogadores que conseguem decidir um jogo a qualquer momento, portanto, mas vamos evoluir nesse sentido, temos que evoluir, está bem? É isso aí, esses ajustes finos aí ele vai fazendo, mas o time do Flamengo já apresentou aí um excelente futebol, jogadores bem posicionados, o Gabigol, cara, impressionante também o posicionamento do Gabigol, jogando em três funções ali, muito bom. Vitor, boa noite, Fred Gomes, do Globosport.com. Vitor, queria te perguntar, em relação à sua apresentação como treinador, você falou assim, ah, a gente tem uma pintura da casa, a gente pega uma casa pintada e a gente vai pintando período por período um pouquinho, o que você acha que da sua pintura já apareceu hoje, assim, da sua forma de pensar o jogo? E te perguntar em relação ao jogo de quarta-feira, você pretende levar os titulares para Cariacico ou não? Obrigado. Em relação à pintura, é isso mesmo, é ir passando as ideias e ir construindo uma identidade com os jogadores, respeitando a qualidade dos jogadores. Portanto, isso que é um jogo dominador, que é o que eu gosto, um jogo dominador e um jogo mais agressivo no momento de transição defensiva. Que isso é até outro aspecto que temos que melhorar. Temos que melhorar a nossa transição defensiva, ou seja, o momento de perda de bola tem que ser mais agressivo. Ultimamente à equipa, eu preciso destes jogos para preparar a equipa para o jogo da Supercopa, por isso vamos com os titulares, vamos dar tempo de jogo à equipa titular e espero sinceramente... Muito bom, excelente decisão do Vitor Pereira, esse time precisa pegar ritmo mesmo. A equipa titular ou a equipa, porque eu ainda estou a definir, ainda estou a tomar decisões, para já não há ninguém titular, mas toda a gente é candidata a ser titular. Mas é a melhor equipa que vamos, vamos com a melhor equipa, com os melhores jogadores e espero que a nossa torcida nos apoie, apareça, porque nós precisamos deles para ganhar este jogo e para os jogadores se sentirem acarinhados e para evoluírem, para prepararmos bem o que vem. Muito obrigado. Pedro, boa noite. Parabéns pela vitória. Mauro Santana do canal Mauro Santana. Victor, perdão. É porque eu ia perguntar sobre o Pedro. Não, o Pedro, pensei que eu fosse o Pedro. Pensei que você fosse o Pedro. Pensei que nem ia dizer nada. Mas pode me chamar de Pedro, não tem problema. O Mauro Santana do canal Mauro Santana, ele trocou o nome do Vitor Pereira por Pedro. Ele ia perguntar do Pedro. Essa foi boa. Não, mas pode me chamar de Pedro. Mas o Pedro é um finalizador nato e jogador que é uma referência de ataque. Só que, analisando o teu histórico, você sempre cobrou dos seus homens de frente bastante mobilidade. E a gente percebeu hoje, o Pedro, além do gol feito, a participação direta em dois dos outros três gols. Se isso é uma cobrança sua, como é que você viu essa mudança de comportamento? Hoje ele pareceu ser um jogador até mais colaborativo e participativo. Isso é uma pergunta ou uma opinião? Uma opinião. É mais opinião, não é? Mas eu vou comentar a opinião. Vou comentar a opinião. O objetivo é pegarem jogadores que tratem bem a bola, que gostem de tratar bem a bola e juntá-los. Juntá-los em combinações próximas uns dos outros. Isso permite um jogo interior mais forte e depois permite também atrair o adversário. É isso que nós temos que melhorar também, que é atrair a um lado, entrar o outro, atrair a um corredor lateral, entrar por dentro, entrar por dentro, entrar por fora. E esta alternância do entrar por dentro e entrar por fora, com combinações em que eles têm liberdade para decidir, que torna o jogo bonito. Sabe muito, né, cara? Impressionante. Já vi que as coletivas do Vitor Pereira vão ter um pouco disso, né? Já tinha no Corinthians, né? De ele ir para cima do jornalista, tipo, você está comentando ou você está me perguntando? Mas ele ainda foi simpático e comentou em cima do comentário do Mauro Santana. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Parabéns pela vitória. Muito obrigado. O último treinador que começou e terminou uma temporada com o Flamengo foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011. Como você vê esse desafio... Começou e acabou? Isso. O que você está fazendo agora tem o desafio de chegar ao fim da temporada como treinador do Flamengo. Como você vê esse desafio? Pode levantar um total de oito taças até o fim da temporada. É um grande desafio. É um grande desafio. Mas eu, sinceramente, não vou preocupar se... Não vou perder uma noite de sono a pensar se vou durar a época toda. Vou perder a minha energia e o meu foco. É, de facto, fazer... Ajudar esta equipa, ajudar eu e a minha equipa técnica, ajudarmos a equipa a crescer, ter uma identidade, ser competitiva, ser consistente. E é nesse sentido que vamos ir ganhar títulos. Porque, de facto, é isso que nos... Segura. Que nos motiva, que nos ilude, que nos cria. Isso foi isso que me trouxe ao Flamengo. É difícil, né? É difícil. Foi boa pergunta. Realmente, Flamengo... É difícil o técnico começar a ganhar tudo e ficar a temporada inteira. E o Vitor Pereira pode conseguir isso, né? E até mais longe do que o Jorge Jesus. Vitor, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Durante o jogo, a gente reparou que você fez bastante anotações. E mesmo depois da partida, vencendo por 4x1, você estava lá fazendo mais anotações. Você pode contar para a gente o que tinha naquelas anotações? Eu, como a minha memória não é muito boa, o que é que eu faço? Eu tenho que apontar logo. Porque se não apontar logo, depois há coisas que vou esquecer. E foram, fundamentalmente, questões ofensivas. As bem feitas e as que temos que melhorar. E as questões defensivas também. Quando fizermos bem e quando fizermos mal. Porque depois vou ter uma conversa com os jogadores. e é neste sentido de irmos evoluindo que eu quero escrever o que eu gosto e o que eu gostei e o que eu não gostei. Muito perfeccionista, muito legal, né? Impressionante, cara. A gente está naquele momento que a gente está conhecendo o nosso novo treinador, né? Boa noite. Parabéns também pela vitória. Bruno Vila Franca, do Coluna do Fla. O senhor falou agora sobre a questão da pressão mais coordenada. Mas a gente viu, de fato, o Flamengo tentando pressionar, obrigar a portuguesa a dar o chutão para recuperar a posse. E o Flamengo, tradicionalmente, é um time que tem mais posse de bola do que os seus adversários. Mas isso vai ser pensado jogo a jogo, porque eu estou imaginando um cenário contra um Real Madrid, por exemplo. Também vai se pensar no Flamengo tentando pressionar para obrigar o Real Madrid, que tem muito mais qualidade, claro, sem desmerecer a portuguesa. Isso poderia deixar o Flamengo um pouco mais vulnerável, fazer uma pressão no Real, ou isso vai ser uma tônica do Flamengo? Vai ser pensado jogo a jogo ou não? Obrigado. O que eu posso dizer é que o Flamengo tem que estar preparado para defender num bloco baixo quando nos obrigarem a defender num bloco baixo e a saber defender num bloco intermédio quando for isso que o jogo nos está a pedir e num bloco pressionante, um bloco alto e tem que saber defender nas três situações porque os jogos vão nos pedir uma coisa, outro jogo vai nos pedir outra coisa. Há momentos dos jogos em que nós somos mais pressionantes, há outros momentos até para descansar um bocadinho e vamos defender um bloco mais baixo. Por isso, o que nós temos que saber é entendermos todos, num momento certo, como é que temos que defender. Gister, última. Você vê que ele está muito preocupado com a questão de como o Flamengo vai se defender. Ele está muito preocupado, ele já mostrou preocupação nos treinos, que a gente ficou sabendo, com a questão de quebrar a retranca, do Flamengo quebrar a retranca. Cara, eu estou muito otimista, estou gostando muito da entrevista dele, pena que é curta, né? Uma pergunta aqui. Oi, Vitor. Parabéns pela sua estreia. Obrigado. Sérgio Lobo, do Sport TV. Eu queria saber de você, você falou muito agora, respondendo aos colegas sobre essa questão da pressão e tudo, e você perdeu um jogador que era fundamental nisso, que era o João Rômes. Hoje atuaram quatro, né? Os dois que iniciaram, mas os dois que você colocou naquela dupla função ali de meio de campo. E você ainda tem o Vitor Hugo, né? Que quebrou lá o dedinho do pé. Tem o Igor. Eu queria saber de você o seguinte, se já dentro da sua observação, a perda do João é muito grande para você, se você vai pedir alguém para suprir essa perda, ou na base, se você, nesse seu início de observação, até com os meninos que atuaram na última quinta-feira, já tenham algum jogador com esse perfil que possa suprir essa ausência? Eu tenho sempre um treinador, um treinador é um, é um, é uma pessoa que tem que encontrar sempre soluções, né? Ou tentar encontrar soluções. Agora, a questão do, do, do João Gomes está entregue à diretoria. Nós, a nossa estratégia, a nossa estratégia, aquilo que conversamos todos, é uma coisa que eu peço, não é, não é querer fugir à pergunta, mas é uma estratégia que, que está, pensada, por nós, e tem que ser, não pode ser pública, tem que ser uma coisa nossa. Portanto, peço, peço. Ó, ele está falando de uma estratégia, a gente tinha comentado esses dias nos canais, que o Flamengo poder, estava comprando um volante, o Gerson, e vendeu o outro pelo dobro, contando os seis e meio que tinha que tirar do valor que o Olimpique devia ao Flamengo. E aí o Flamengo estava com caixa para contratar, aí sim, um substituto do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, um meia. E ele fala rindo dessa estratégia, ele está sorrindo ali enquanto ele fala sobre ter uma estratégia para algo que eles combinaram juntos ali de fazer. Peço desculpa, mas é uma questão que está entregue à diretoria, e depois, estrategicamente, tem que ser tratado dentro do clube. Quando as coisas estiverem definidas, aí se eles quiserem pronunciar, pronuncia. Está bem? Muito obrigado. Obrigado, Misto. Obrigado a todos. Fim da entrevista coletiva com o técnico. Sensacional.